Música Bem vindo ao programa Jesus está voltando e vamos a mais uma notícia de Fukushima a matéria diz produtos de Fukushima sofrem com maldição olha só o termo da matéria quatro anos depois produtos de Fukushima sofrem com maldição quatro anos já se passaram desde o terremoto e o tsunami que devastou o litoral do nordeste do Japão desde então a população local aos poucos se reestruturou mas a economia da província de Fukushima que enfrentou ainda o vazamento da usina nuclear do mesmo nome não consegue retomar os trilhos e lidar com o preconceito contra os produtos locais uma verdadeira maldição é o que diz o texto aqui os setores que mais sofrem são o agropecuário o de pesca e o de turismo o medo de que os produtos estejam contaminados afasta o consumidor e também turistas apesar das garantias das autoridades de que eles são completamente seguros para o consumo humano uma pesquisa feita pela agência japonesa de assuntos do consumidor mostrou que esse temor cresceu ainda mais no ano passado 2014 mesmo o governo adotando medidas restritas de medição do nível de radioatividade dos produtos locais o ministério da agricultura pesca e floresta admitiu que está difícil convencer os japoneses e mais ainda os estrangeiros de que os produtos são realmente seguros quem é que compra a desconfiança em relação a carne bovina da região por exemplo fez com que ela ficasse 10% mais barata do que a produzida em outras regiões do país em 2010 um ano antes da tragédia Fukushima vendeu 153 toneladas de produtos agropecuários para outras regiões e também para o exterior no ano seguinte 2011 após o desastre foram apenas 17 toneladas e a situação só piorou em 2012 a província vendeu apenas 2 toneladas de produtos alguns supermercados fazem promoções e vendem pacotes embalados de legumes e vegetais quase 2 vezes maiores do que o habitual pela metade do preço mesmo assim os produtos ficam encalhados quem tem coragem de comprar? muitos lojistas não dizem abertamente que não vão comprar produtos de Fukushima mas eles nunca compram reclama Ioiroki Kurahashi 41 anos proprietário de uma fábrica de saque um dos produtos mais tradicionais da região e ele também é presidente da associação de produtores de saque de Fukushima desde o desastre de 2011 Kurahashi não para de receber telefonemas de consumidores preocupados um deles me disse que recebeu nosso saque de presente de um amigo e perguntou como fazer para devolvê-lo para nós eu disse para jogar fora o conteúdo se não quisesse beber mas ele disse que isso poderia contaminar seu lugar conta veja a consciência desse japonês em não querer contaminar ainda mais o solo da região o peixeiro Takayuki Ueno 46 anos que gerencia um pequeno negócio perto do porto também não tem muitas esperanças de uma reviravolta no mercado essa situação deve se estender por uns 10 anos calcula ele os cálculos de Ueno batem com a estimativa do governo que diz que o setor pesqueiro da região levará 10 anos para voltar à situação anterior ao tsunami enquanto os peixes não saem da geladeira na mesma velocidade que chegam o peixeiro conta com a ajuda financeira do governo não tem outra alternativa então temos de tocar a vida suspira enquanto a situação não melhora voluntários de todo o Japão continua ajudando a população da região em Fukushima por exemplo a organização sem fins lucrativos do People organiza grupos para ajudar agricultores no plantio e na colheita de algodão orgânico o produto é utilizado na confecção de camisetas e de bonecos artesanais as lembrancinhas são feitas pelas famílias que vivem em casas provisórias e o dinheiro arrecadado ajuda na renda dessas pessoas caurucanabe coordenadora da organização explica que sem a ajuda de voluntários o projeto não sobreviveria parte do dinheiro arrecadado com a venda dos produtos vai direto para os agricultores e moradores que perderam tudo com o tsunami ou que tiveram de abandonar suas casas por causa da exploração da explosão da usina nuclear conta desde que foi iniciada em 2012 cerca de 12 mil pessoas colaboraram com o projeto até agora o brasileiro Hidekiki Hashimoto é um dos que vão para a região devastada pelo tsunami sempre que pode já vi umas 35 vezes e acredito que como ser humano é o mínimo que posso fazer para ajudar justifica ele que sempre volta com sacolas cheias de produtos locais os quais distribui aos amigos então veja que situação difícil o povo de Fukushima está passando o medo o fantasma do medo e chama agora a maldição dos produtos de Fukushima e naquela matéria que lemos você viu que o governo quer reativar os reatores então continua ainda com a ideia de que é melhor gastar com usinas nucleares do que importar e as vidas estão aí estão sofrendo muito eles estão morando em cubicos você já viu essas matérias então é mais uma preocupação de Fukushima mais um efeito colateral do terrível desastre de Fukushima e que continua assolando você já viu as fotos daquela matéria anterior como está a situação lá que Deus tenha misericórdia do povo japonês e do povo de Fukushima e essa foi mais uma notícia do programa Jesus está voltando o bloco notícias proféticas quatro anos depois produtos de Fukushima sofrem com maldição que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando do povo Obrigado.